Minha Felícia de São Contão 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 Que, que na ronca Que, que na ronca Que, que na ronca Que, que na ronca Carus que la bo te nel Vale bom ver a paz e anta o tan Rompas que la pute nel Se inculca o corpo Casa que la pute nel Como o amidao Homem que la pute nel Cosi picuita de amor Rompon queña amor Rompon queña amor Rompon queña amor Si todo tiene la pute nel Rompon queña amor Rompon queña amor Rompon queña amor Si todo tiene la pute nel